O carnaval é uma condição ideal para a disseminação de doenças contagiosas. Não é à toa que todo ano a gente tem uma epidemia pós-carnaval em Salvador. Isso acontece porque, primeiro, é um aglomerado de pessoas fisicamente em contato intenso. Segundo, em geral, as pessoas estão imunossupressas por vários fatores diferentes, estão expostas ao sol de forma prolongada, não dormem adequadamente, ingerem pouco líquido hidratante, ingerem muito álcool, que, por sua vez, é desidratante, estão expostas a uma condição de exercício físico, em geral, acima do seu habitual. Todos esses fatores, agudamente, causam imunodepressão, causam alguma queda no sistema imunológico, favorecendo a aquisição de doenças, o que, junto com a aglomeração, explica por que a gente, em geral, tem uma epidemia. Sobre o coronavírus, a primeira coisa que a gente precisa ficar atento é que o coronavírus não existe sequer no nosso continente. O que nós temos hoje são casos suspeitos, e nenhum desses casos foi confirmado até agora. É possível que ele venha para o nosso meio? Sem dúvida alguma é possível. É possível que ele apareça no carnaval? Sim, é possível. A gente tem que ficar absolutamente preocupado com isso? Não, não devemos. No carnaval e no Brasil, nós temos outras preocupações que são muito maiores do que essa. O sarampo é uma doença muito mais letal do que esse coronavírus que está aí. É uma doença que se dissemina com muito mais facilidade, já tem como se prevenir tomando vacinas. As pessoas não tomam essa vacina. E, provavelmente, tem muita gente aí preocupada com o coronavírus que não se preocupa com o sarampo. A gente tem que se preocupar com o que a gente tem, com o que está aqui agora, com tuberculose, com AIDS, com sífilis, que são doenças verdadeiramente epidêmicas na nossa comunidade e que, infelizmente, não alcançam a mídia com a força que o coronavírus está alcançando.